o alô turminha do youtube tudo bem com vocês aqui quem tá falando é araceli sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui vou mostrar pra vocês mais uma pasta da xuxa que ainda está em construção olha pra ver olha quando a sacha nasceu olha que coisinha mais fofa luciano zafi com sapatinho graça na sacha nasceu é muito fofo né olha ele com as roupinhas da sacha aí a xuxa na casa dela já com a faixa muito bonito né aí essa pasta aqui ainda está em construção olha a xuxa e o google a xuxa que eu acho que daniela merckley também paulo ricardo e aí essa pasta que eu ainda tô montando e aí ela ainda está em construção aí comprei uma pasta sem plástico que é bastante foto né que a gente tem na xuxa mas aí só tem 30 plástico preenchido aos poucos eu vou arrumando foto da xuxa né e vou colocando aqui na pasta é muito legal né quem é fã da xuxa vai gostar de ver essa página vai gostar de ver essa pasta de fotos o aniversário dela surpresa a xuxa e a marlene e aí o chute aqui o chute de férias em miami com a sacha quem é fã da xuxa aí vai amar ver essas fotos e olha que bacana aí esta é a sétima sétima pasta que eu estou colecionando a graça é a sacha muito bonitinho né aquela vez que a xuxa escapou da morte que teve um incêndio no show da xuxa e muita gente ficou queimado a raiada a sacha e aí o esmalte da xuxa a xuxa com as cheiras cheira carvalho cheira melo e aí e aí a janetinha a chuxa e aí e aí angé é angé paquito da xuxa cláudio e o xuxa lorinha o xuxa mais nova graça o xuxa quando ela tava com o seno zafia o seno zafia é o pai da sasha não é isso aqui é alguns aqui eu cortei da loja americana os cds da xuxa tinha o celular da xuxa laptop que é uma das capas que ela fez para a loja americana aí aqui tem o festival da xuxa dvds laptop brinquedo também tinha microfone essa aqui tem minha outra capa que ela fez tá vendo a loja americana essa boneca eu tenho a xuxinha aí aqui é tudo algumas coisinhas da xuxa tinha radinho é muito legal né espero que vocês gostem quem ainda não se inscreveu se inscreva aí no meu canal deixe seu like comenta aí o que acharam aí comenta aí o que vocês acharam olha xuxa loira xuxa que a xuxa negra tipo índia xuxa hippie tem pra todos os gostos uma capa da revista contigo olha que linda muito linda né xuxa tava em portugal aqui com uma estátua aqui do estado de cera né cristiano ronaldo e essa foto que achei maravilhosa olha que linda que ela tá é muito bonita né e aí tem aqui a xuxa com a luana piovani xuxa da revista caras e olha que bonita é muito linda né a xuxa esse é um mascotinho ai que bonitinho o cachorrinho achei linda essa foto muito bonita né bruna lombardi e tem quando ela fez aquele comercial da risco você lembra que vinha no sul da risco aqui não sei se vocês lembram da fresco aqui olha aí saia a fotinha da xuxa atrás aí eu guardei só essa embalagem aqui na fresco aí a cada um saia um olha eu tenho aqui também olha tenho essa esta aqui esta não tem nenhuma repetida esta aqui esta ela fez várias poses com a mesma roupa olha que linda é esta aqui esta foi a maior febre aí vinha no sul da fresco da arisco aí você comprava aí meu pai na época comprava para mim e tinha bastante aí a gente ia para escolher que eu já sabia as que eu não tinha né olha fazendo propaganda foi o maior sucesso não sei se vocês lembram olha linda essa aqui né olha essa aqui olha que linda é essa vai é olha olha ainda coiabada é a propaganda está vendo olha se vocês lembram dessa promoção comente aí também se vocês têm alguma a chucha sempre foi né no garoto propaganda né mas que bacana tinha umas que vinha numerada não são todas mas eu não acho que também era só que também 38 tinha umas que vinha aqui nessa tinha umas que vinha com a numeração achei linda aqui também era legal se viesse todas né com a numeração a gente sabe que estava faltando pra gente vai pegar essa aqui temos que até me amarelada com o passar do tempo né tem esse cabeça e caderninha também que são cartões postais da chucha tem alguns que eu comprei foi um show que eu fui dela aqui no mineirinho em belo horizonte tinha um quadro desse aqui é muito legal né se quer tudo é cartão postal chuchu cachorrinho aí eu coloquei nesse album também você quer do disco dela também a capa do disco que também é uma capa do disco é muito legal né essa aqui tem essa aqui que vinha no iogurte da danone era bem legal vinha você comprava e vinha o cartão postal que eu consegui para vocês verem é da da danoninha aí vinha tá vendo esse cartão postal que é muito legal né esse outro aqui ó isso aqui eu cortei de uma caixa não sei de que que é mas esses outros aqui é tudo cartão postal tem as caderninha aqui também que eu coloquei foto da chucha tem umas foto dela ela tem umas foto dela dela que ela fez do o maná que foi autora aí eu tenho algumas fotos dela aqui ó aí eu colei nesse caderninho que eu tinha aí eu tenho a venda que foi escolhendo as paquetas e se quer um chocolate é um pirulito da xuxa e chocolate a capa do disco dela ela com faustão e aí a xuxa com a eb e aqui alguma mais antiga é muito legal né aqui não sei quem já tomou a chupa da xuxa tinha uma cara vinha formado de letrinha era muito legal chiclete 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 na xuxa chiclete na xuxa aí aqui tem o chiclete dela também tinha algumas figurinhas que eu tenho muita coisa muita coisinha caderno eu estava perdido aqui em casa eu achei shampoo da xuxa que era um biscoito da xuxa shampoo da xuxa aí tem tá vendo aí esse aqui é uma figurinha também muito legal né aí se vocês gostaram deixe seu like comente aí no meu vídeo que achou se gostou também é uma cv verão 86 87 anos quando acho que era modelo então essa foto aqui é antiga os cadernos até me amarelado tá vendo que guardou no tempo aqui a xuxa com os fãs vestidos de paqueta no programa dela você quer de uma revista também também espero que tenha gostado vou mostrar pra vocês um pôster aqui dela e eu tenho também esses pôster dela que eu quero mandar fazer um quadro esse aqui está até meio amassadinho olha que bonito tenho esse aqui todos os dois ela com cachorro e esse com cachorrinho tudo e esse aqui olha que lindo cachorro com o olho a cor do olho igual cachorro olha muito bonito né olha achei achei lindo esses pôster ó aí eu quero mandar fazer uma moldura né para colocar eles e eu tenho esse outro aqui também de cachorrinho ai que fofura aí se vocês gostaram deixe seu like se ainda não se inscreveu se inscreva no meu canal olha que legal é tudo com cachorrinho olha tem esse e esse outro aqui olha aí se você gostou deixe seu like se inscreva no meu canal né obrigado a todos que têm assistido o vídeo e até o próximo vídeo um abraço 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 um abraço